Olá pessoal, eu sou o Ferrugem e você está assistindo o nosso canal Vintage Drums Brasil. Obrigado por assistir o nosso canal. Hoje nós estamos aqui na oficina do Itose onde estão sendo feitas as novas baterias Pinguin. Vamos lá falar com ele, conhecer essa turma e ver como estão sendo produzidas essas líneas bateras. Vem com a gente. Então pessoal, aqui nasce sua bateria. Todo casco que é fabricado, ele nasce aqui. Antes dele ir para a prensa, antes dele ir para o molde, se você vai querer, por exemplo, um casco de característica grave, então nós vamos selecionar o que nós temos de grave. Nós temos embuia, nós temos cedro, tá? Temos cedro, tem mais embuia, tem mais lã. Isso chama-se descascado. Isso é um descascado de pinha na alcária. Você pode ver que ele foi desenrolado como se fosse apontado um lápis, aquela casquinha do lápis. Isso aqui é um tronco de pinha na alcária que foi desenrolado, foi cortado e tal, só que não tem resistência, não tem consistência. Aí você tem aqui uma outra folha, por exemplo, embuia. Aqui nós temos a lâmina na horizontal, ela já tem mais resistência. Só que ela não tem uma mecânica para poder trabalhar, não tem a malhabilidade. Então nós vamos usar a prensa, nós temos essa prensa aqui, que eu vou passar a cola, tudo, fazer as emendas, cortar as dimensões, usar a serra, cortar as dimensões e preparar o famoso plywood, um bicolado. Aqui já seria o bicolado já pronto. Depois, todo aquele processo que nós vamos mostrar na frente aí para vocês. E aí Tchau. Bom pessoal, nesse processo aqui, eu vou mostrar para vocês um casco que já está prensado, já foi prensado há dois dias atrás, normalmente de um dia para o outro, 12 horas, 16 horas. Eu vou soltar o molde, eu vou tirar ele, vou abrir o molde e mostrar o processo passo a passo do corte do casco. Aqui é um casco, um casco de cedro, é um casco híbrido, de 6mm, com um miolo de eucalipto, as veias na horizontal, e ele ainda vai ser colocado um anel de reforço. Bom, aqui ele foi prensado, ele está bruto ainda, agora nós vamos dar uma acertada nas bordas dele, para ele ficar 100% na perna de lixa, para depois nós vamos cortar ele na dimensão que o cliente pediu, no caso esse aqui é um casco de 5,5mm, que ele está um pouquinho maior, você pode fechar, mas para tirar as imperfeições de cola, porque ela já está bem paralela. Agora o próximo passo nós vamos para a tupia, para fazer o chanfro do casco. Aqui já está o chanfro feito, né, depois agora volta para a lixa mais um pouquinho ali, só para dar uma equalizada nas bordas, né, e agora vai ter o processo de lixamento, ele vai ser lixado. Bom, o casco que já foi encortado na dimensão, né, esse aqui é um outro casco pessoal, mas é para mostrar o passo a passo, depois que você corta faz as bordas, né, já foi lixado, já foi feito o chanfro. Você vem para esse diagrama aqui, tem todas as medidas, né, no caso esse aqui é um som 8 afinações, você tem esse diagrama onde você encaixa ele na medida e você usa um compasso e um lápis, né, e você faz as marcações. No caso esse aqui já está marcado com fita crepe, né, você faz as marcações. Pegando um outro casco aqui, que já foi feito todos os processos, todos os processos igual esse, já foi passada a fita, já fez as marcações, né, e já foi furado, inclusive esse aqui já está com o logo. O casco é um handmade custom, e essa caixa, ela não é uma linha de produção, é uma caixa feita sob encomenda para o cliente, é um modelo vintage, com anel de reforço, seguindo as tradições da pinguim lá atrás, do começo, que eram aquelas cascos, casco fino com anel de reforço, com alguns diferenciais de estrutura de casco, estrutura de veias, enfim, mas é um casco fino com anel tradicional, agora as canoas vão ser montadas. Música 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 Música